O destino da Zona Azul em Florianópolis continua super indefinido, até tentei carregar, vou até tirar essa dúvida com o Sagaz, vou dar um pulo ali no telão que o Oswaldo Sagaz está me chamando para falar sobre isso. Não consegui recarregar, será que já tem a ver com esse caso da Zona Azul e dessa indefinição, Sagaz? Ainda não, Polito, por enquanto o serviço continua funcionando aqui em Florianópolis, a dívida é milionária da empresa Dom Parking com a Prefeitura, mas ainda não há uma definição com relação à interrupção do contrato, o encerramento do contrato da empresa com a Prefeitura. Isso porque está sendo feita agora uma análise nas contas dessa empresa, uma perícia está sendo feita nas contas dessa empresa justamente por causa dessa dívida que tem com a Prefeitura. Ao meu lado está o secretário de mobilidade aqui da capital, Michel Mitman, que vai nos esclarecer melhor essas questões. Como é que está agora, secretário? Até quando está sendo feita essa análise, essa perícia nas contas da empresa? Boa tarde. Boa tarde. É importante citar que a gente tem tomado todas as providências em relação ao contrato, inclusive a solicitação para que ele fosse rompido por parte da empresa não estar cumprindo o seu papel dos repasses. Isso levou a essa conciliação em juízo. A conciliação, ela sugeriu a necessidade de uma perícia e é isso que está sendo feito no momento. Eu acredito que em torno de 15 a 20 dias a gente já vai ter em mão essa perícia para ambas as partes e a partir daí conseguir se posicionar junto à nossa procuradoria e a empresa e o juízo para que se busque um consenso. O fundamental é que disso tudo a gente tenha melhorias no serviço como um todo para a população em geral. Secretário, o Polito me falou aqui no comecinho da nossa entrada ao vivo que ele, por exemplo, teve dificuldade em recarregar o seu cartão da Zona Azul. Isso está sendo prejudicado? Algum tipo de atendimento? O serviço está acontecendo normalmente enquanto não há essa definição? É o que se deseja da empresa que ela cumpra o contrato, pelo menos no que tange a oferta do serviço. Se ela não está repassando, que pelo menos ela ofereça à população o serviço adequado até que a solução jurídica seja tomada. Não tenho ciência desse tipo de situação. Se estiver acontecendo, a gente também vai continuar cobrando, que faz parte do contrato e vamos emitir uma notificação nesse sentido. A definição sobre a questão de encerramento do contrato não só vem depois dessa perícia e a decisão da procuradoria de tirar essa empresa, contratar uma outra, por enquanto o serviço continua mantido? Exatamente. O ideal é nós encontrar um acordo do que criar um hiato, um tempo que não ofereça o serviço. Então, acho que o juiz vai ser bastante inteligente na solução, que não prejudique o usuário como um todo. Ok. Secretário, obrigado pelas informações, pela entrevista. É isso, né, Polito? O serviço, por enquanto, continua sendo oferecido pela Dom Park, a Zona Azul aqui em Florianópolis, e agora está na mão da Justiça definir, então, qual será o destino dessa empresa. Se ela continua ou não, se a prefeitura vai ter que contratar uma outra, então, essa definição vai vir aí daqui a alguns dias depois dessa perícia, de todo esse trâmite burocrático que está acontecendo junto à prefeitura e à atual empresa. Polito.